Música Meio que eu fiquei sabendo o Trilegal Foi um colega meu, nem fui eu que descobri Colega meu Tava trabalhando Comendo e vou continuar jogando Pessoal que joga bastante aí na volta Tem que acreditar pra ganhar Senão não adianta Alô pessoal, bom dia, meu nome é Ronaldo Eu sou aqui do Paulinho Loterias, loja 14 Na Duque de Caxias, vendo o Trilegal O João, meu cliente assistido aqui, compra comigo toda semana Acreditou, levou fé e levou um prêmio Faça como ele, venha comprar o Trilegal Que aqui nós somos pé quente com certeza Domingo eu acordei mais tarde Fiquei um pouco mais tarde Aí acordei e vi no Face da Pinheiro Machado Que tinha mais uma ganhadora Do Trilegal, na loja da Beta Aí fui olhar Vi que era o meu nome e fiquei muito feliz Primeira coisa, liguei pro meu filho Ele mora em Santa Catarina Aí liguei e disse, filho, ganhei no Trilegal Aí ele disse, veio assim, não, vamos dar uma olhadinha Espera um pouco, mãe Aí eu fui, ele olhou e disse, ganhou mesmo Eu digo, ganhei? Eu tô feliz, sabe? Foi isso aí Convido a todos, venham Façam que nem Dona Mara Que está aqui Nossa ganhadora do Trilegal Você veja como tem que insistir Você pode ser o próximo ganhador Então faça que nem Dona Mara A loja da Beta em Pinheiro Machado te aguarda Os meus irmãos são pobrezinhos lá da roça E eles têm esse dinheiro No fim de semana Eles vão ter dentro do envelopinho deles E pense sempre, não fui dessa vez Pode ser amanhã, pode ser depois Pode ser... nós não parem Convido todos vocês a comprarem Participarem Que além de vocês estarem concorrendo aos prêmios Vocês estarão ajudando a pai também E a tabacaria, o ponto é pé quente Venham e aproveitam